E aí, pessoal, tudo bem? Mais miniaturas aqui no canal pra vocês. Aqui vai ter muitas miniaturas, não somente de carros, vai ter miniaturas de casas, aquelas mansões lindas, maravilhosas, com piscina, bem próximo da realidade. Bom, então em breve aqui no canal pra vocês, miniaturas de casinha, tá? Vai ter miniatura de bonecas, de bonecos, anime, pra quem gosta de anime, vai ter bastante miniatura de anime. Vai se inscrevendo no canal aí pra vocês ficarem atentos às novidades. Eu mostrei na semana passada a linda Ferrari, né? La Ferrari, é uma Ferrari estilo modelo italiano, né? Mostrei também aqui, ó, o A3, tá? Mostrei o A3. Posso também aproveitar esse vídeo aqui e mostrar novamente, porque tem muita gente que deve ter perdido o vídeo, né? Mostrei o A3 e hoje eu vou mostrar esse bonito aqui, ó. Mini Cooper. Quem gosta do Mini Cooper? Só que eu vou mostrar hoje um tamanho diferente. Uma escala 1.43, 1 barra 43, tá? Que é menor do que o Audi e do que a Ferrari, tá? Então, é menor do que o A3 e do que a Ferrari. Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui a caixa. Pra vocês, ó, notarem aí como que é o tamanho dele. Pra vocês terem a noção, né? Ó, a caixa é pequena, tá? Vem embalada assim, ó. Mini Cooper. Eu vou abrir aqui a caixa. Deixa eu colocar a câmera numa posição que fique boa, né? Pra todo mundo ver. Ó, vem assim. Tem que tomar cuidado porque a caixa, ela é bem sensível, senão você pode deixar o carro cair, tá? É... Eu não gostei desse tipo de caixa. Horrível para abrir. Horrível. O carro veio mal embalado, veio em péssimas condições. Não gostei. Quando eu gosto, eu elogio. Quando eu não gosto, eu critico mesmo. Tem que falar com a verdade aqui no canal, né? Então, ó. Tamanhezinho do carro. A caixa veio suja, danificada, ó. O carro veio com uma pecinha solta aqui, eu tive que colar. Não gostei. Ele é muito bonitinho. Olha aqui, ó. O comparativo entre os dois tamanhos, pra vocês terem uma ideia. Escala 1.18, que é esse aqui, ó. O pretinho. Com a escala 1.43, ó a diferença. Como é pequeno. É uma miniatura mesmo, gente. Eu vou colocar de perto, eu vou aproximar a câmera, pra vocês darem uma olhada. Pera aí, deixa eu virar aqui pro lado de cá, que fica melhor, né? Agora eu vou comparar aqui, ó. Porque aqui tá com a luz melhor. Vamos lá. Ó, Ferrari. Vamos comparar o tamanho dele com a Ferrari. Olha. Olha o tamanho. Cuidado pra não se enganar. Na hora que você vai comparar na internet, você tem que olhar a escala. Eu tô mostrando aqui justamente pra vocês terem uma ideia de escala. Porque às vezes a pessoa não tem ideia do tamanho da escala, né? Ó. Agora eu vou comparar o áudio A3. O A3 com ele, ó. Olha como é pequeno, gente. Olha como é pequeno, gente. Olha como é pequeno, gente. Olha como é pequeno. Se você tocar no banco, ó, ele é reclinável, tá? E move. Agora, eu vou mostrar o tapete. Olha o tapete desse carro, gente. Deixa eu colocar aqui, vou deitar a câmera. Vou mostrar de perto pra vocês. Olha. Olha os detalhes do banco. Bem próximo da realidade mesmo, gente. Agora, eu vou posicionar pra vocês darem uma olhada no fainé. Olha o canto. Vocês estão conseguindo ver o canto? Muito próximo da realidade. Olha, olha o meu timido. Eu mostrei no outro vídeo, não sei se vocês chegaram a assistir o outro vídeo. Som, detalhes, são bem trabalhados mesmo. Quem é colecionador vai gostar mesmo. Olha aqui atrás, olha a postura dos bancos. Olha o detalhe. Olha a postura. Bota a revista do lado direito e do lado esquerdo. Essa é a gelo. Olha aqui. Aida do ar. Muito perfeito. Olha a roda. Olha a roda. Olha. Igualzinho. Igualzinho da realidade. Certo? Agora, eu vou mostrar. Porta-malas. Olha o porta-malas desse cara. Vem com a pecinha pra você abrir a porta. Pra não ficar colocando a unha que arranha, né? Ó. Encarpetado, tá? Tudo encarpetado. Igual da realidade. Aí você abre aqui, ó. Eu não mostrei no outro vídeo isso. Eu vou mostrar agora, tá, gente? Deixa eu tentar aproximar a câmera aqui pra vocês. Olha só. Ó o step. Estão vendo o step? Se não tiver vendo, eu vou melhorar aqui. Pera aí. Deixa eu pegar uma posição. Ó o step. Show, né, gente? Show. Vem aqui com esse fiozinho pra você puxar aqui, ó. E levantar. Tão pequenininho que o dedo da gente nem entra. Show, né, gente? Porta-malas show. Grandinho o porta-malas dele, hein? Bem fundo, ó. Não sei se vocês conseguem ver aí na câmera. Nossa. Bem fundo o porta-malas desse carro. Olha. Olha isso. Show. E agora eu vou mostrar o motor. E agora eu vou mostrar o motor. E agora eu vou mostrar o motor. É a frente da gente. É a frente daária. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti